Quero aproveitar e fazer outra chamada aqui da notícia do motu.com.br E ontem a Bajad anunciou três modelos comercializados aqui no Brasil E foi engraçado porque logo ontem que foi anunciado, foram confirmadas Não só a pré-venda, mas também o anúncio desses três modelos O Picolete Fichu anunciou o lançamento da FZ15 E foi estratégico, foi para ofuscar esse anúncio Foi estratégico, não pensem que não foi Os departamentos de marketing estão atentos, eles não são bobos Essa moto, a FZ15 estava para ser anunciada a qualquer momento Mas eles aguardaram o anúncio da Bajad Ou seja, a Bajad está sim fazendo a diferença no mercado Vocês percebem como isso é positivo, como movimenta o efeito Bajad O efeito indiano aqui no Brasil Para vocês que acham que não é verdade ou que isso é ilusão Podem observar, tanto com a chegada da FZ15 Que é baseada, inspirada no modelo indiano Então sim, há um efeito Bajad no mercado brasileiro Tanto que ontem foram anunciados três modelos pela Bajad E a Yamaha Picolete Fichu correu para anunciar a FZ15 Então está aqui na matéria da motu.com.br Que é o que eu mando o meu beijo A todos E matéria do Rafael Mioto Miotão, seu lindo, um beijo Do dia 24 de agosto Hoje, Bajad pulsar NS200 NS160 Confirmadas para o Brasil Prevenda começa Além da Dominar 400, tá? Com visual agressivo e pacote interessante Para a baixa cilindrada A moto se unem a Dominar 400 E também a Pulsar N250 Como modelos garantidos para o mercado brasileiro Pois é, eu tinha até esquecido da NS200 Da N250 Da Pulsar N250 Vamos lá Está aqui, ó Essa aqui é a Pulsar NS200 2002 Vamos lá, matéria do meu tão, hein Aqui no motu.com.br Além da Dominar 400 E Pulsar 250 A linha de motos da Bajad no Brasil Contará também com a Pulsar NS160 E Pulsar 200 Os modelos foram confirmados para o país E já estão em pré-venda Na primeira concessionária da empresa no país Amarelo Motos Que eu, novamente aqui Mando meu beijo Desejo sucesso Parabenizo a Amarelo Motos Por ter tomado essa iniciativa De abrir a Bajad Aqui a primeira concessionária A Bajad no Brasil Já deixei minhas congratulações Lá no Instagram deles Convido-os todos A ir lá no Instagram Da Amarelo Motos Bajad No Instagram Para mandar um salve Mandar uma Congratulação de sucesso Para eles Afinal de contas Eles acreditaram na marca E a primeira concessionária Bajad do Brasil E é isso que a gente precisa De competitividade Novas marcas no mercado Parabéns Amarelo Motos A loja já realiza Cadastro dos interessados Nos produtos da marca indiana Porém os valores Ainda não estão definidos É uma pena isso A gente ainda não sabe Quais são os valores A serem praticados Mas Eu acredito Que serão próximos A Ronda Asa de frango Vai ser próximo Não esperem Motos mais baratas Mas eu acho Que Eu acredito Que a Bajad Repense esses valores Eu acho Que eles vão botar Um preço próximo E talvez Talvez Observando o mercado Talvez Até mesmo Uma certa rejeição Do brasileiro Em não comprar Por esse preço E aí Tudo depende Do mercado Pode ser que A própria Bajad Ela reduza Esses preços Mas isso vai Depender do mercado Com vendas previstas Para começarem Até o final de setembro Entre o final de setembro E o começo de outubro A Bajad Oferta inicialmente A dominar 400 E as pulsar NS 160 E NS 200 Com a N250 Chegando Em um segundo momento Ainda não Ainda Estão cotadas Para o mercado brasileiro A scooter elétrica T-TAC E a linha Custom Poxa Olha que legal Um beijo Para o meu amigo Daniel Beni Beijo Dan Canal Moto Diário Vão lá No canal Do meu irmão Daniel Beni Canal Moto Diário Que está sempre falando E ele torcendo Já há muito tempo Pela chegada Da Avenger Está aí A Moto Custom Mas sem o veredito Ainda oficial Está aqui Essa é a NS 160 Da Bajad Uma das maiores Fabricantes De motos do mundo A Bajad Conta inicialmente Com uma parceria Com a Dafa Para montagem De suas motos Em Manaus Mas planeja Tem uma fábrica Própria No Brasil No futuro Pulsar NS 160 Deve ser uma rival Para as utilitárias 150 e 160 Como As CG 160 E a novíssima Yamaha Fez a FZ15 Ao contrário Ao contrário Do que estamos Acostumados No Brasil A NS 160 Traz um visual De forte inspiração Na alta cilindrada Com mais esportividade Na Índia O modelo Conta com freio ABS Na dianteira E motor E motor 160 A Bajad Tá na hora Tá na hora Tá na hora já De vocês lançarem Essa ficha técnica Pra acabar Aplacar logo Com essa dúvida Porque as motos Já estão aí Na pré-venda E vocês ainda Não anunciaram Qual é a ficha técnica Dessas motos Pra gente poder Definitivamente Pontuar Qual será A ficha técnica Mas vamos aguardar Aí Eu tô achando Que tá demorando demais Mas vamos lá Pulsar a NS Essa aqui É a NS 160 E agora A NS 200 Essa aqui 200 Com o visual Praticamente igual A NS 160 A NS 200 Traz mais potência Do que a sua irmã Seu propulsor Monocilíndrico De 199,5 Centímetros cúbicos De cilindrada Rende 24 cavalos E meio Caramba Rapaz Esse negócio Tá demais A 9.750 RPM E 1,8 kgfm A 8.000 RPM O pacote Traz ABS Na dianteira O freio a disco Nas duas Na traseira Destaque Para suspensão Manual choque Assim como a NS 160 Nesse caso Ainda não temos Os dados referentes Ao mercado brasileiro E aí o Miotão Ele tá passando Os dados Lá da Índia Galera Não são dados Ainda oficiais Aqui pro Brasil Ok E a gente não sabe Se ela vai vir Com esse parabarro Aqui Que alguns chamam De ant spray Mas é a mesma coisa A gente não sabe ainda Tá bom Isso aqui provavelmente Foi a foto Que o Miotão Tirou Porque o Miotão Ele foi lá Pra fábrica Da Abajad Na Índia Então Isso aqui é foto Provavelmente Dele mesmo É isso mesmo A foto é do Rafael Mioto O Miotão Fez um trabalho É excepcional Indo lá Na fábrica Da Índia Lá na fábrica Da Abajad Na Índia Tá bom E é isso galera É Acho que falta Abajad Ainda mais informações Cravar Definir Qual a ficha técnica Já tá na hora A gente já tá No início de setembro E já tá mais do que na hora Já anunciou O início das operações Com o Amarelo Motos E a gente precisa Não é ansiedade Gente Eu acho que É necessário Que a marca Já anuncie A ficha técnica Pra que Nós Produtores de conteúdo A mídia especializada Já comece A divulgar Isso Pra Os consumidores Porque muitas pessoas Já estão Tomando decisões E Agora É o momento De Da Abajad Já lançar Essas Essas fichas técnicas E definir Qual será A potência De cada moto Torque Etc E o pacote Que virá Em cada uma Dessas motocicletas Eu acredito Que todas elas Virão com ABS Isso vai ser um ponto Muito positivo A Abajad Enfim Boa notícia Tá Uma moto De 200 cilindradas Uma moto De 160 Ambas Com potência E torque Excelentes Além da Excepcional Dominar 400 Então Só notícia boa Isso abala o mercado Para positivo Só demonstra Que o sarrafo Subiu E as indianas Sim Estão gerando Uma pressão Nas binárias Tanto que Ontem O picolé Chuchu Yamaha Anunciou Meio que As pressas Mesmo A FZ15 Anunciou A FZ15 De sopetão Mesmo Mostrando Que No mesmo dia Que a Abajad Anunciou Através Da Amarelo Motos O anúncio Dessas Três Motos Eles já Lançaram A FZ15 E uma moto Inspirada Numa Phaser 150 Indiana Então Vocês entendem Que quando Há concorrência Todas as marcas Que ficam sentadas No pudim Elas tem que se Movimentar Ou irão perder Mercado E a tendência É essa A tendência É que as indianas Venham cada vez Mais Pegando Uma fatia A gente está vendo A Abajad Eu sei que vai ter Muito brasileiro Brasileiro É muito Tacanha É muito Conservador Quando vê Novas marcas A gente entende Isso E vocês que estão Me assistindo Vocês precisam entender Que essa é a primeira Operação Da Abajad No Brasil Com Amarelo Motos Então sim Há um planejamento Da Abajad De crescer Sua rede De assistência De concessionárias Mas gente Não é assim De uma hora Para outra Isso leva tempo Mas eu acredito Que com essa Movimentação Da Abajad E eles estão Vendo o mercado Brasileiro Que está Ávido Por motocicletas Motocicletas De qualidade Motocicleta Com preço Então Para você Que está me assistindo Você que quer Comprar uma moto Esse é o momento De observar Eu sugiro Que você aguarde Aguarde a chegada Da Abajad Outubro está chegando Aí Espera até o final Do ano Não compre nada Não se movimente Espera Observa Se não der Para comprar Até dezembro Espera até o ano Que vem Primeiro trimestre De 2023 Não seja afobado Porque As coisas estão Se movimentando O sarrafo subiu Com a chegada Da FZ15 Com a chegada Da Abajad Existem Outras marcas Que estão Para vir aqui Para o Brasil Existe Existem motos Para chegar aqui Também Então Aguarde Espere E Abajad E aí Uma Uma mensagem Abajad Abajad Vocês precisam Ter preço Porque o produto Bom Nós que trabalhamos Com motocicleta Produtores de conteúdo Nós sabemos Que vocês Têm um produto Bom Nós sabemos Que vocês Têm um produto De qualidade E que vocês Querem chegar aqui Com um produto Diferenciado Mas vocês Precisam Ter preço Aqui no Brasil Não adianta Vocês chegarem Com preço Igual Ou muito Próximo A Honda Porque vocês Não tem Ainda O alcance Que a Honda Tem Principalmente Com a rede Com a rede Autorizada Com as Concessionárias Então Para tal Vocês precisam Ter preço Preço Competitivo E vocês Precisam Sim Subsidiar As motos Eu estou Falando Abajad Brasil Subsidiária Da Abajad Falar Diretamente Com o Seu Valdir Seu Valdir Fala com o Pessoal da Índia Para subsidiar Essas motos Bota dinheiro Aqui no Brasil Que é garantia De negócio Vocês vão Conseguir vender Bastante moto Vai mudar A cabeça Do brasileiro Fazer com que O brasileiro Veja De forma Diferente As motos Indianas E veja A qualidade Que a Abajad Tem E é isso Eu só vejo Coisa positiva Quanto mais Concorrência Melhor E essa aqui É uma singela Homenagem A agradecimento A todos os Apoiadores E membros Deste que é O pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo Mundo está aparecendo Aqui agora E vai aparecer No final De todos os Vídeos Desse canal Aqui E se você Gosta do Conteúdo Quiser se tornar Um membro Ou apoiador Mas principalmente Um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar Um membro Toca aqui Nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você Um membro E se você Legenda Adriana Zanotto